Hoje é celebrado o Dia da Árvore e a Prefeitura aqui de Paranaguá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promoveu uma ação em alusão ao dia e a gente acompanhou. Nesta quinta-feira foi comemorado o Dia da Árvore no Brasil. A data tem como principal objetivo a conscientização a respeito da preservação deste bem tão valioso. A data acontece também em razão da primavera que começa no dia 23 de setembro e em Paranaguá, no litoral paranaense. Diversas ações foram realizadas por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através de uma parceria público-privada. A árvore é um grande símbolo da natureza e um dos mais importantes recursos naturais que nós possuímos. E para marcar esta data do Dia da Árvore, diversas mudas foram plantadas em várias praças aqui da cidade de Paranaguá. Em alusão a esse dia, nós estamos realizando o plantio de árvores na Praça Portugal. Foram plantadas 56 árvores lá. Se não me falha a memória, 13 pau-brasil. Nós estamos plantando 21 árvores na Praça do Cricaxias, a Praça da Paz, e 15 árvores aqui na Praça dos Leões. Além disso, nós estamos distribuindo mudas. Pela manhã nós distribuímos na Praça Portugal e agora à tarde na Praça dos Leões. Neste dia também se comemora em Paranaguá o primeiro ano da criação do Plano de Arborização do município, onde existem várias diretrizes e orientações para o plantio de qualquer espécie de árvore. Essas árvores que nós estamos plantando aqui na Praça dos Leões são árvores que atendem o padrão do Plano Municipal de Arborização. E a população vai notar que ela é bem mais robusta, maior, né? Ela tem dois metros e meio em média, a espessura dela é maior. Só para você ter uma ideia, comparando com o padrão que era plantado, né? As árvores que eram plantadas antes demorariam pelo menos dois anos para chegar no porte dessas que nós estamos plantando hoje. Além dos plantios de árvores, a população que passou pela Praça Eufrázio Correia, a popular Praça dos Leões, pôde levar para casa diversas mudas frutíferas. É o caso de dona Doralina, que garantiu uma muda de araçapera. É muito bom ter isso aqui, a gente plantar, é a natureza, né? E eu tenho em casa, né? Da outra, então eu vou levando mais uma muda para me plantar. E as minhas colegas aí também estão levando, que é muito bom. É a natureza, é muito bom para a gente. E claro que não poderia faltar a criançada, afinal, é na primeira infância que se planta a semente da conscientização para a preservação do meio ambiente. É um momento muito importante, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, onde as crianças estão podendo investigar ainda mais cada plantinha, saber sobre o cuidado. É o trabalho que a gente tem feito junto com a Secretaria de Educação. Então, esse processo de investigação, de cuidado com o meio ambiente, esse cuidado que a gente tem que ensinar desde pequenininho para o nosso futuro, né? É muito importante para nós essas parcerias, é de muita riqueza.